Primeiro, destacar a importância das macros como forma de organização do PT no Estado de São Paulo, papel democratizante, participativo, mobilizador e educador dessa forma de organização. Nosso presidente Lula fez questão de fazer uma fala sobre o PT, vocês todos se deram conta disso. Vocês sabem que esse projeto político que levou o presidente Lula ao governo e a eleição da sua sucessora, a nossa companheira presidenta Dilma, foi construído no Brasil junto com a construção do PT. E ele é produto da luta social, da luta popular, é produto da relação da luta social com a luta institucional, da construção de políticas públicas, de programas de governo, da evolução política nossa, da nossa formação e educação como políticos, como gestores, como governantes, como parlamentares, como dirigentes sociais e populares e sindicais. Que isso levou décadas e tem uma herança. Nós somos herdeiros de uma luta política e social e somos herdeiros de uma tradição socialista, de uma tradição popular, de uma tradição nacionalista. Então, preservar essa herança e consolidar o PT como partido é condição para a continuidade das transformações sociais, políticas e econômicas no Brasil. E o PT é referência hoje política no mundo e na América do Sul. E é referência não só pelo PT, mas pelo governo do presidente Lula, pelo que o governo construiu no Brasil, pelo desenvolvimento social do Brasil, econômico. Porque ele viabilizou a retomada do projeto de desenvolvimento nacional e viabilizou um bloco social, uma coesão política, programática no Brasil, que tem como expressão a aliança político-partidária que elegeu a Dilma e já tinha eleito o Lula, e a coalizão parlamentar que é a base do governo. Que tanto a mídia tenta desprestigiar, apresentar como algo fisiológico, algo de troca de cargos, de funções, de troca de emendas parlamentares, mas sem essa aliança, sem essa maioria, nós não governaríamos. E ela é a expressão de um conjunto de interesses sociais na sociedade brasileira, que está fundada no nosso programa de governo. O nosso programa de governo existe, ele reorganizou e restaurou o papel do Estado no Brasil, a soberania dele, o planejamento, devolveu aos bancos públicos o papel de financiar o desenvolvimento. Daí que o Brasil não caiu na crise como está até hoje a Europa, até hoje os Estados Unidos. São 30 milhões de desempregados na Europa, recessão, desemprego, crise, xenofobismo, preconceito contra o migrante, vitória da direita em três países agora em eleições, enquanto aqui na América do Sul, acabamos de vencer a eleição no Peru. O Alain Tomala venceu uma eleição que todos diziam que estava perdida. E sabe por que ele venceu a eleição? A elite votou na quadrilha do Fujimori, votou numa ditadura sangrenta e corrupta que queria voltar ao poder. A mídia toda apoiou, com exceção de um jornal. Toda elite, com raras e grandes exceções, como o do Vargas Lhosa, que é um escritor que já tinha sido um candidato liberal, conservador, mas que teve a coragem de denunciar que elegeu a Keiko Fujimori. Era um retrocesso a uma ditadura sangrenta e corrupta que tinha arruinado o Peru. Essa mudança na América do Sul vai permitir que a integração se acelere. E essa integração é a responsabilidade do Brasil, que significa que o nosso país, além de ser um grande exportador, isso é muito importante, de matérias-primas, como minerais, de alimentos, e não acreditem nessa história que alimento é matéria-prima e comódito. Vocês sabem que alimento é tecnologia, logística, uma grande rede de industrialização, porque quando o Brasil exporta café, a metade do café é industrializado aqui, das 40 milhões de sacas. Quando o Brasil exporta açúcar, quase 60% do açúcar é industrializado aqui, das 40 milhões de toneladas. Quando o Brasil exporta etanol, ou 90% do etanol, é transformado aqui em energia limpa, barata, que dá ao Brasil vantagem competitiva e aumenta a nossa produtividade e diminui a poluição no meio ambiente. Quando o Brasil exporta carne, 80% da carne é consumida aqui nesse país, é industrializada aqui. Então não é verdade que nós estamos nos transformando num país que exporta matéria-prima e importa tecnologia. Nós somos exportadores de capital, de tecnologia, de serviços hoje. A economia vai crescer mais, porque tem demanda e nós vamos cada vez mais prestar mais serviços e vamos investir cada vez mais, como estamos fazendo. Mas não se iludam que isso significa que o Brasil não está investindo. Está investindo com capital externo, está investindo com capital privado e está investindo porque a presidenta não cortou o investimento do PAC e nem do Minha Casa Minha Vida e nem investimento na saúde e na educação. Pelo contrário, lançou a Rede Sangonha, lançou o Pronatec, lançou o Brasil Sem Miséria e agora está lançando o Minha Casa Minha Vida, Minha 2 e mais, que muitas vezes a imprensa coloca no segundo plano, coloca defeitos. lançou um programa importante para o saneamento básico, com a segunda fase que a Fumasa vai liberar recursos para cidades de menos de 50 mil habitantes. Vocês sabem que um dos problemas mais graves que o Brasil tem é o problema das condições de vida nas grandes cidades, é o problema da juventude brasileira, que agora tem emprego pela primeira vez na sua história. 2 milhões e 800 mil empregos vão ser criados todos os anos, nesses quatro anos. Com os 15 milhões de empregos que o presidente Lula criou, que o nosso governo criou nos oito anos, serão quase 30 milhões de empregos em 12 anos. É uma revolução social, é uma transformação política, cultural, nesse país nunca vista, como costuma dizer e bem o nosso presidente. Esses investimentos em saneamento e habitação, esses investimentos no Pronatec e Educação, os investimentos em lazer, cultura e esporte, que precisam crescer, significam oportunidade, esperança para a juventude brasileira. Quando discutem e falam para nós que nós precisamos, ou dizem para eles, que eles precisam disputar a classe média, nós temos que mostrar o que o nosso governo está fazendo nesse país, para a mobilidade social, que é isso que cria a classe média. Portanto, companheiros e companheiras, nós estamos, no momento, numa conjuntura favorável. E vejam bem, nós já temos experiência suficiente, já estamos indo para 32 anos. Apesar que muitos de nós, como o nosso presidente e eu, já chegamos nos 65. E nós já temos experiência de governo. Desde 82, nós governamos cidades importantes, estados desse país, e há nove anos governamos o Brasil. Governar, como disse o nosso presidente, é administrar, ou óbvio, mas é administrar crises e definir prioridades. É, sempre tem crise política. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que lado a mídia se comporta. Nesse país, a oposição, muitas vezes, se chama mídia. É ela que organiza a agenda e a pauta. E agora, o Brasil, em vez de debater e discutir seus principais problemas, está discutindo o quê? O sigilo de documentos, a amnistia, o regulamento que o governo fez para as concorrências que vão existir agora para a reforma dos estádios, para a ampliação dos estádios. Vocês sabem que eu, o companheiro Genuíno, muitos companheiros que estão aqui, como o Zé Mentor e outros, fomos vítimas da ditadura. Eu fui banido do país, a minha nacionalidade foi caçada, eu fui condenado à morte, praticamente. E fiquei clandestino, fiquei fora um período do Brasil, fiquei clandestino sete anos aqui. O companheiro Genuíno foi preso, barbaramente torturado, cumpriu pena de prisão, e a nossa presidenta também. Então, nós temos compromisso com isso. Alguns anos atrás, não havia decisão da Suprema Corte brasileira. E a Advocacia Geral da União deu um parecer que os crimes hediondos de tortura, de assassinato político, de ocultamento de cadáveres, de sequestro, são crimes que não prescrevem, como diz a legislação internacional. Por isso que nós defendemos que a lei de amnistia não vale para os criminosos, para os torturadores, para os assassinos políticos. Agora, esses são os principais problemas que estão acontecendo no país. Essa é a agenda real do Brasil. A agenda real do Brasil é a necessidade de se fazer uma reforma tributária, uma reforma política, a necessidade de se reorganizar o SUS, de se fazer uma ampla reformulação do SUS. É a Comissão da Justiça e da Verdade, é a regulação da mídia, e é principalmente manter o crescimento econômico, a distribuição de renda, manter o combate à miséria, que é a agenda e a pauta principal do nosso governo. O Brasil vai crescer 4,5%, não vai crescer de novo 6,7%, porque em 2008, 9 e 10, nós tivemos que pisar no acelerador para concluir obras, senão o país não andava, porque vocês sabem que as nossas estradas, portos, rodovias, aeroportos, a produção de energia, tudo isso tem que crescer 6,7% ao ano. Todo ano o Brasil tem que gerar mais 6 mil megawatts de energia, mais 4 mil quilômetros de linha de transmissão. O país precisa produzir petróleo, gás, nós vamos ter que produzir mais de 40, a 50 milhões de metros cubos de gás por dia, que é quase tudo que nós produzimos isso nos próximos cinco anos. Temos que aumentar em 30% a nossa produção de cimento, a nossa produção de aço, porque a economia está crescendo. Isso é que garante o desenvolvimento do país. Mas vocês sabem que o futuro está garantido. O excedente, a renda do petróleo, vocês sabem que vai para um fundo soberano, e que vai para a educação, tecnologia, meio ambiente, vai para combater a pobreza. Ou seja, o Brasil se apoderou, como a Bolívia fez, como fez a Venezuela, como fez o Equador, da sua principal riqueza, que são os recursos naturais, inclusive, não só o petróleo e o gás, mas a terra, a água, a luz, a biodiversidade, que é isso que nos garante o futuro. Portanto, nós vivemos num momento, numa conjuntura política, que nós temos estabilidade social, crescimento econômico e estabilidade política. Porque nós temos maioria na Câmara e no Senado, nós temos uma coalizão política. Dissensões, diferenças, divergências, disputas, sempre vai haver na base social e na base política do governo. Então, é natural que o processo seja desigual e seja de disputa na unidade, que é apoiar o governo e as diretrizes gerais do governo. Nós mesmo, o que diz a nossa experiência política? Nós não podemos governar no lugar do prefeito ou da prefeita, da presidenta, o partido, e nem o partido pode discutir se nomeia A ou B. Agora, o partido pode, deve e tem que ser um defensor das diretrizes do governo, da orientação política do governo, do programa do governo, do rumo do governo, da estratégia do governo. Se muda a política de educação do governo, nós podemos sim ser contra. Nós não podemos ficar discutindo isso, o ministro tem que ser A ou B, tem que ser desse ou daquele partido, isso é uma atribuição da presidenta, da prefeita, do prefeito, do governador, governadora, mas não mudar. E muitas vezes nós temos o direito e dever, nosso primeiro direito e dever é defender o governo. Agora mesmo, está evidente que no estado de São Paulo começou uma articulação com o objetivo de estabilizar os nossos prefeitos, de atacar as nossas prefeituras com vista a 2012. Tem problema de corrupção? Tem problema de lista e irregularidade? Se investigue, se processe e se condena ou absorva, mas todo mundo tem a presunção da inocência. E os direitos individuais têm que ser garantidos. Não pode ter uso político, não pode desviar as investigações para atingir o PT, quando o PT não está participando. E nós não podemos abaixar a cabeça. Nós temos que denunciar, enfrentar. Se nós permitimos a violação dos direitos individuais, o uso político das investigações, nós já sabemos o que vai acontecer. Então não há nenhuma crise institucional no país, não há nenhuma crise política no país. O que há no Brasil é a disputa política. A oposição exercer no seu papel, inclusive a oposição na mídia, que é um direito dela. Porque para isso nós estamos na democracia. Pena que nós não temos a mídia que seja independente ou a mídia que nos apoie. Porque eles têm a mídia que apoia a eles, eles têm a mídia que faz oposição a eles. O que o Brasil precisa na mídia é regulação e concorrência. Porque o que nós vivemos nesse país ainda é um monopólio dos meios de comunicação. Portanto, nós temos que nos preparar para a eleição. Mas nós temos que fazer um esforço político para sustentar a mobilização em torno da reforma política. Porque nós temos responsabilidade sobre a reforma política. O PT tem responsabilidade. Talvez nós sejamos o partido que mais responsabilidade tem sobre a reforma política. Por isso que eu faço aqui, hoje, um apelo, um chamamento aos nossos dirigentes, à nossa militância, para que sustente a agenda da reforma política. Nós precisamos melhorar o sistema tributário brasileiro. E isso é fundamental para a economia do país, porque reduz custo. E tudo que reduz custo da economia, como o desenvolvimento tecnológico da energia, do uso e do reuso da água, como as matérias-primas novas, como a redução de impostos, como a redução do custo de transporte, redução do custo de energia, tudo isso aumenta a produtividade da economia, que aumenta os salários. Os salários só aumentam quando aumenta o valor agregado da economia e da tecnologia. É simples saber isso. Por mais cruel que pareça, quem trabalha mais com a força física ganha menos. Quanto mais você usa a força física, você ganha menos. Quanto mais usa a técnica, ganha mais. E é isso que o Brasil precisa fazer nos próximos anos. Uma grande revolução educacional e tecnológica. A grande bandeira nossa como partido nos próximos anos tem que ser a questão tecnológica e educacional, que é a bandeira da juventude. Porque com a tecnologia, você coaciona a questão ambiental. Se se renovam as fontes de energia do país, com energias limpas, renováveis, você resolve a questão ambiental e resolve a questão energética e você consegue fazer o país crescer e criar emprego. Portanto, companheiros e companheiras, vamos nos preparar para 2012, mas com o olhar em 2011. Defender o nosso governo. Disputar política ideologicamente. Tem uma questão de concorrência comercial. Segundo, porque querem manter o monopólio da informação. E quem pode formar opinião é partido político. Por isso que aqui hoje, quando a TV em linha direta está transmitindo e tem 10 mil acessos, é o exemplo como é importante e fundamental a disputa do acesso à informação. Não é censura, não é controle estatal, é concorrência capitalista. Então, a disputa política é a mãe de todas as disputas. E o partido político é o principal instrumento. A militância é a voz do partido político. É a garganta do partido político. Sem a militância discutindo, debatendo, falando. Sem os nossos vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, nas rádios, nos jornais. E sem a luta social. Porque se nós não temos a sociedade mobilizada e organizada, se nós não temos ao nosso lado uma aliança de um bloco social que tem expressões como a CONTAG, a COT, o movimento sem terra, os movimentos populares, os movimentos de negros, de mulheres, os movimentos de gênero, os movimentos que lutam contra o preconceito, nós não temos também essa força, esse motor que fez o Brasil chegar aonde está. Essa mobilização que eu estou vendo hoje aqui, que nós estamos participando, é o sinal, o exemplo, que o nosso partido está vivo. Que ele pulsa, ao contrário do que diz a mídia, é um partido de militância. Porque a mídia, a cada dois anos, quando chega em uma eleição, diz que o PT não tem mais militância. Que o PT só faz campanha profissional. não fosse a militância, o Lula não teria sido reeleito presidente, nem a Dilma seria presidente do Brasil. Um abraço e vamos à luta.